A Filózinha, ela quis aparecer no vídeo, eu vou fazer um vídeo aqui de recebidos, que ela também ganhou presentinhos e eu também, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês, né Filó? Bota, já apareceu. Então, vou mostrar pra vocês, olha, o Filó ganhou um saco de brinquedos, são brinquedos de gato. Mas aí, minha amiga trouxe pra ela, minha amiga Lizy. A minha amiga Lizy, ela é a minha primeira amiga aqui nos Estados Unidos, então eu vou te convidá-la para o churrasco, porque ela voltou a morar aqui em Newark agora. Então, aí ela falou, quando tiver churrasco, me convida, hein? Olha aqui, ela está em cima dos brinquedos dela, gente. É muito fofa, né? Olha, nessa caixinha, olha, essa é pra vocês, tem vários brinquedos, é uma caixinha de chocolate. Achei bonitinho essa caixinha, olha. É uma caixinha de chocolate, mas só que não tinha chocolate aqui dentro não, olha. É, canérica, brilho, anjo, chocoleiro, chocolate. Chocolate em inglês, fala chocolate, porém escreve diferente, né, gente? Olha que graça, né, gente? É tipo um baúzinho. Aí, aqui, tem os brinquedinhos, olha. Entendos? Ó, vou mostrar pra vocês, tanto de brinquedinho que essa menina ganhou. Olha que legal isso, olha, que rapaz assim, olha. Olha. Aí, ele fez assim. Que legal. Acho que você parece pra ficar brincando. Olha, tem cordinha. E um monte de coisa, isso é de gato, olha aí. Vou mostrar pra ela. Aqui tem típico araninhos. Olha, é tudo de gato, mas aí ela brinca. Olha aqui, tem até bolinha. Bolinha. Ok. Isso aqui, qual que você pegou aqui? Olha, pega aqui. Olha, tá pra ficar. Ela já pegou um brinquedo ali pra ela, gente. Olha. Aquele brinquedo de coisa. O menino é ratinho. Mas que eu vou colocar ali do bolzinho. Olha, bolinha. Olha. Não, não, não. É assim, olha. O que você fica com alguma coisa? Olha, mais bolinha, olha. Bolinha. Esses aqui. E esses aqui são pequenininhos. Ela já tá cruzada no meio, hein? Um pouco aqui, ó. Um negócio de combrançado. E esse aqui, ela adorou. Não gostou desses, ó. Logo brincou com ele, eu dei com ela. Aí, minha amiga ficou toda feliz, porque ela ficou brincando com esse, né? Olha, gente. Muito legal, né? Assim. Filó? O que é isso, Filó? Dá pra não gasgar com o seu, Filó. Ô, meu Deus. Olha aí. Ah, é um esquilo. Legal, né? Nossa, esse aqui é muito menino, Filó. Então, é o que eu vou guardar, só. No baúzinho. Como tá, meu dito, assim. Vou guardar aqui nesse baúzinho. Eu queria botar até gatinho, porque eu já tive gatinho, sabe? Antigamente. Esses menino aqui, eu vou guardar tudo no baúzinho, né? No baúzinho, acho que é parte. Tô com medo da lângua limpa. Esse tá muito menino aqui. Esse caso, bastante coisa no baúzinho. Olha aqui, gente. Ele faz brudinho, ele canta. Ah, que fofo. Filó? Isso, Jesus. Vem cá, com a mãe aqui. Vamos trocar, Filó? Vamos? Olha, eu tenho um truque que eu faço com Filó. Esse são petis, tá acabando. Você compra mais a no Cousco? Porque lá é mais barato. Mas tem que ser sabor bifinho. Vai, vamos trocar, vamos. Tudo bem, obrigada. Olha, eu tenho um brinquedo. Ai, eu tenho um brinquedo. Cadê que eu comei ela? Olha aqui. Destruí o brinquedo. Olha, tô destruído. Vou dar isso no baú. Troquei com ela, sabe? Olha aqui, um petisquinho. Só que ele vem assim, aí eu parto ele. Não dou inteiro pela mão. Aí, quando a gente faz brincadeira, que ela pega coisa que eu não quero, que ela coma, aí eu pego e troco com ela. Mais um pedacinho de lambuja. Aí eu não posso ficar sem esse aqui não. Eu faço esse brinquedo com ela, sabe? Toma, toma, toma. Brinquedo com esse que é maluco. Estrela no meio de cima, assim, pra não se machucar. Entendeu? Vou guardar em mim. Toma bolinha ou pode? Deixa eu guardar essa bolinha. Pera um minutinho, gente. Gostou, meu amor? Aí, agora, gente, eu vou mostrar pra vocês o que a minha amiga me deu. Ela me deu esse sacolinho aqui, ó. Ela me deu essa sacolinha aqui, ó. Ela foi passear no Brasil. Foi aqui em abril ou março, se ela não me lembro direito. Ela foi passear, acho que foi final de março, ela voltou em abril, no começo de abril. Ela ficou uns 20 dias lá em Salvador, que ela é de Salvador, minha amiga baiana. Aí, ela me deu essa sacolinha cheia de coisinhas gostosas. Lembrança do Senhor do Bonfim, né? Aí, vou mostrar pra vocês o que que tem aqui, tá? Pera aí. Ela me deu esses docinhos aqui, ó. Esse doce feito na palinha. Eu vi na televisão a propaganda desse docinho. Olha que legal, olha. Aí, só vi quantos que veio. Pera aí que eu falo pra vocês. Vou contar, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez. Dez docinhos na palinha, olha. Olha aí, que parra. Olha. Uma cheia de docinho. Ficou de uns minutos. Aqui não pode dar mais. Aqui, uns minutos. Às vezes, vai poder no meu vídeo. Olha. Todos esses docinhos. Vou experimentar um, pra ver se eu gosto. Isso não vai ser doce de banana, de tipo isso. Ó. Eu acho que deve ser de banana. Gostar, Fila. Gostar, Fila. Fila tá brincando, gente. Olha aqui o docinho que vem. Eu acho que é de banana. Hum. Hum. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou tirar pra comer depois Que é tipo Andozes do banana, mas puxa, puxa Eu não gosto de grudar no dente não, sabe? Ah, tá Vou mostrar pra vocês aqui Aí veio essas duas Lembranças Do Senhor do Bom Fim Da Bahia Essas duas fitinhas aqui, entendeu? Reza a lenda que você amarra no seu pulso Assim essa fitinha E faz três pedidos, entendeu? Quando os três pedidos foram cumpridos A fitinha arrebenta por si só Olha que legal Reza a lenda no seu pulso Olha O que você pegou? Não, não pode isso aqui não Ai, aqui ela tava mordendo Ela abriu o baú, você acredita? Ai, tá deixando a baú aqui pra ela não Ela abre e pega as coisas que eu não quero falar Olha, esse mini pé de moleque aqui, ó Pé de moleque crocato Olha, mini pé de moleque crocato Esse aqui Ela colocou quatro na sacolinha, ok? E também esses dois pacotinhos de sequilhos, tá vendo? Tô do lado da Bahia, gente Esse aqui é ovelha da Bahia Tem três meses que ela chegou do Brasil Ai, filó, filó quer participar, gente Olha, filó é muito levada Olha aí, minha filotinha Hummm É que é participar do vídeo Levada da branca, gente Ela tá assim agora Que é participar do vídeo Vai lá beber essa água geladinha Tá muito calor aqui Tá mais de 30 graus Então eu coloco gelinho na água dela, entendeu? Olha, que tal Aí vem esse pacotinho também, olha Esse aqui tá recheado de gostosurros Olha que legal Vamos ver o que que tem aqui, né? Pra você conseguir uma coisa Que tá com a fitinha do Pra lembrar-se do Senhor do Bonfim Tava guardadinho na casa dela Sabe, gente? Ela não tinha me dado ainda não Porque a gente não tinha Se encontrado ainda Encontrou na rua, assim, pela casa E ela quase não fica em casa, né, gente? Olha, ela trabalha muito Esse aqui é o sustentação Feito com carinho pra você Casadinho Com chocolate Hum, deve ser muito bom De 11 de abril de 2017 Que ela comprou aqui Pode ter um endereço aqui, ó Avenida Doutor Dilma Maria Barreto Souza Rua Doutor Bartolomeu Chaves 2, 2, 2, 4, 8 Acho que o Mutuí do Bahia Se não me dá Só porque eu não adoro Aqui está o Sequilus, olha Esse é casadinho Com sabor chocolate Esse aqui é o Sequilus Tentação Feito com carinho pra você Pessoal que tem alguém da Bahia aí Gente, meus seguidores E quem me fala se vocês conhecem Esse Sequilus Se casadinho de chocolate Olha o saquinho que bonitinho, olha Muito legal, né? Adoro essas coisas Aí Aqui vem o Pé de Moça Gente, eu adoro o Pé de Moça Doces Vieira Hum, moça brasileira Marca de olho nos minutos aqui, gente Olha, já está se pegando nos minutos Pé de Moça Ela mandou dois Pé de Moça Vem naquele saquinho que eu mostrei pra vocês Tá vendo? Pé de Moça Adoro o Pé de Moça Ih, vem mais docinho aqui na palinha Eu vi na televisão a propaganda desse docinho Gostei muito, não achei Puxa, puxa, cola no dente Quatro, cinco, seis Mais seis doces na palinha, gente Hum, esse aqui acho que é bananada Deixa eu ver se é bananada Esse aqui eu acho que é um tipo Tipo quebra-queixo Porém, mas Acho que é de coco, é Porém, mas molhadinha Tá assim, etiqueta E Cocadinha da Bahia Olha que chique, gente Olha, Cocadinha da Bahia Carol da Barra, Bahia, Brasil Hum Conheço várias amigas de Bahia Não sei como que eu fui A validade é 19 de setembro de 2017 Tá vendo? Que verdade Esse ela mandou dois, gente Do Cocadinha da Bahia Ah, e esse aqui tá escrito Orla de Salvador, olha Farol da Barra e da Orla de Salvador Um tá com a propaganda de Do Farol da Barra Ah, eu adorei, gente Cocadinha da Bahia Vou ter que despedir aqui Senão dá muito minuto, ok? Beijos, adorei Espero que vocês gostem do vídeo, ok? Beijos, bye-bye, tchau Tchau Tchau